Música Até sexta-feira, o Centro de Eventos Fena Doce recebe a quarta edição da Expo Arroz, uma feira de negócios que atrai desde o produtor até o consumidor final de diferentes países. Para poder ver, digamos, las maquinarias necesarias para poder, digamos, llevarlas ao Perú. O motivo é por produto e por tecnologia. Música A Delta, ela escolheu Pelotas pela localização e pelo fato de que a gente está na região produtora de arroz, que é o foco da empresa hoje. Então é importante a gente estar perto do produtor, não só porque a gente fornece o produto, que são as mangueiras, mas porque é uma solução de irrigação. Música 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 Música